Você falou de história, dentro daquele baú, tem muita história, né? Tem. Você abre o baú da saudade? Pra gente? Pra vocês eu abro. Preparada? Mais ou menos. Então, vamos lá? Você separou o que pra gente aqui? Tudo que ele mais gostava, o que que era, senhora? Você separou umas coisas diversas, coisas que ele gostava, coisas que ele usava muito. Pra mim foi muito difícil mexer nisso agora. Porque fazia quatro meses que eu não mexia. Eu fiz pra você e pro público, porque o público tá me cobrando muito. E eu tô dando esse presente pra vocês. E amava óculos, né? Amava óculos. Amava, tinha... Tinha. Uma verdadeira... Esse aqui, ele gravou o DVD Lendas. Foi com isso. Em 2015, Milionário Marciano. Que foi um lindo trabalho. Foi. Foi importante. Foi um trabalho lindo. Foi um projeto bem bonito na carreira dele. Na coleção de óculos dele. Esse foi o que ele mais usou, por isso que eu coloquei aí. O óculos que mais ele usou. Esse. Ele mais aparece em gravações. E no dia a dia. Porque no dia a dia ele andava de óculos também. Sempre óculos escuros. Sempre. Mas tem um motivo. Qual o motivo? Ele dizia que ele estragava muito as fotos dos fãs. Porque assim, mesmo no dia a dia dele, por onde ele passava, faz uma foto comigo. Faz uma foto comigo, né? E ele realmente, ele estragava mesmo, porque ele fechava os olhos. Com as do flash? Celular nessas alturas já nem tinha flash ultimamente. Antigamente as máquinas tinham. Sim. Mas ele fechava muitos olhos no camarim, em todas as fotos com as pessoas. Aí ele falou, vou começar a usar óculos para não estragar a foto das pessoas. E começou mesmo? É, começou mesmo. Esse daqui também tem... Gente. História. É muito óculos que ele... Esse daí, ele comprou para gravar... Para gravar, não. Para fazer um show no Citibank em 2016. Um show que ele fez, que era meu aniversário. E ele fez uma homenagem para mim. Que hoje eu quero oferecer o show inteiro para minha esposa, Alexandre. Está ali, ó. Ah, é? Ele usou, ele comprou esse óculos só para aquela noite. Mostrava realmente um óculos. Foi memorável também. Essas fotos eu separei, porque mexendo nas coisas eu encontrei... Fotos da praia. Que era exatamente daqui. Daqui. Vocês vão ver agora fotos aqui do Guarujá. É. O que ele sentia pelo Guarujá? Olha vocês dois aqui. É. Olha. Paz. Ele sentia paz. E todas essas fotos que estão aqui, nas minhas mãos... Vocês vão ver agora, nesse clipe. Com essas fotos selecionadas pelos nossos magos editores, ao som de Marciano cantando. Olha só. Você está nos dando um presente, mas quem vai te entregar um presente daqui a pouco sou eu. Que eu espero realmente que você não saiba. Eu estou guardando as sete chaves. Eu acho que você vai gostar muito. Ai. Não sei se eu aguento. Aguento. Mas... Mas é um presente maravilhoso. Você vai gostar. E dele? Particularmente dele. Tudo que é dele eu amo. Tudo. Olha a camiseta dele também. É. Olha aqui. Posso pegar mais uma? Pode. Claro. A camiseta aqui. Ah. É o primeiro disco solo da carreira dele. 1993. Muito legal isso. Dá uma olhada. Essa camiseta aqui. Dá uma olhada. Vocês estão vendo agora aqui. Pode desgravar para mim, Alexandre, por favor. E aqui está a camiseta. Essa... Ele adorava essas coisas. Ele era todo estiloso, né? Para a roupa ele era... Tinha muito estilo. Para a época era uma ousadia. Ele sempre foi ousado. Para a época, muito legal. E nesse... E nesse LP... Esse cabelo era uma ousadia. Já vou perguntar para o cabelo. Quero saber se... Vou perguntar já. Era peruca? Nunca. Falaram que era peruca? Nunca. Só que ele foi... Que ultimamente agora era peruca. Todo mundo falava, né? Ele ria. Ele falou que ele ia colocar agora no show solo um quadro que fizesse o fã subir de lá de baixo para o palco para fazer assim no cabelo dele. Era cabelo. Cabelo. O que? Nossa, o que mais? Não era implante aquilo? Nunca. Eu achei que aquilo... Era uma peruca federal. Eu falava para ele. Eu juro, estou falando sério. Por que tanto cabelo desse jeito? Eu achei que era peruca. Não. Não sei. Claro. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Lembrei de tudo entre nós No morro e vidro Aquele fio de cabelo Já esteve grudado Em nosso sol Obrigado.